Rogério e Baronesa desistiram do Power Couple Brasil 6. Uma expulsão também já era prevista pela produção. Tudo isso devido ao ataque de fúria do Rogério. Para quem não viu, esse foi o momento em que Rogério tentou invadir o quarto do Cartolouco, empurrando o rival e depois quebrando o vidro da janela. Você viu o jogo? Eu vou pegar uma porrada. Vem a 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 porrada. Já viu a gravidade e logo tomou uma atitude, puxando o Rogério do lugar. Lembrando que o casal tinha conquistado boa parte do público e tinha tudo para faturar o prêmio do real. E você, o que achou dessa saída precoce dos pais do MC Gui? Deixe aqui a sua opinião. E te convido também a inscrever-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!